A moral que a cosmovisão de mundo cristã traz à sociedade é muito importante para a formatação de como vivemos. Essa é a chave interpretativa correta, para que você entenda como fé cristã e política devem se relacionar. O infanticídio, por exemplo, vamos olhar historicamente, o infanticídio é uma das coisas mais terríveis da civilização antiga. Você pega o próprio Sêneca, um filósofo fantástico, filósofo romano do século I, você vai ler a obra dele, De Ira. Olha só o que ele diz, abre astras, para vocês terem uma ideia de como era a civilização romana no primeiro século. Assim diz Sêneca, Não se sente ira contra um membro gangrenado que se manda amputar. Não cortamos por ressentimento, pois trata-se de um rigor salutar. Matam-se os cães que estão com raiva, exterminam-se touros bravios, cortam-se as cabeças das ovelhas enfermas para que as demais não sejam contaminadas. E agora preste atenção, o que ele diz nesse momento. Matamos os fetos e os recém-nascidos monstruosos. Se nascerem defeituosos ou monstruosos, afogamos-los. Não é devido ao ódio, mas à razão, para distinguirmos as coisas inúteis das saudáveis. Se você for ler a tábua 4, das 12 tábuas da lei romana, você vai ver que lá também está claro que crianças deformadas devem ser mortas. Um incentivo e autorização estatal claros ao infanticídio. Uma coisa que todos nós sabemos que é atentatória à dignidade humana. O historiador W.E.H. Leck afirmou, não sem razão, que o infanticídio talvez tenha sido a mais profunda mancha da civilização antiga. O que o cristianismo fez contra isso? Combateu ferozmente essa prática de infanticídio. O livro de Dash, conhecido como o Ensinamento dos Dozes, que descrevia como deveria ser o comportamento dos cristãos, no cristianismo primitivo, deixava claro, você não deve cometer infanticídio. E o que falar da mulher? Da dignidade da mulher? Antes de Cristo, antes do advento dessa pessoa, Jesus de Nazaré, todas as sociedades, chineses, judeus, gregos, romanos, todas elas, inclusive o judaísmo, que segundo a cosmovisão de mundo cristã, foi a sociedade antiga responsável por trazer o elemento da moralidade. Mesmo ela tratava a mulher de forma miserável. Jesus de Nazaré revoluciona a forma de tratamento das mulheres. Se você for ler o exemplo da mulher samaritana, você vai ver como é impressionante a forma como Jesus se relaciona com aquela mulher, demonstrando a todos que o seguem que deve se valorizar a mulher. Vamos ver algumas práticas que são não cristãs, que você tinha. Você tinha situações em que mulheres não podiam ir nem à sala, quando havia um amigo do marido, em sociedades antigas. Hoje, com o cristianismo, isso foi aberto para as mulheres. As mulheres puderam participar efetivamente da sociedade. O que dizer das instituições, dos hospitais? Uma coisa que sempre me impressionou, se você pegar qualquer uma das civilizações antigas, se você pegar, por exemplo, a Grécia, que é o berço do conhecimento, como tanto falamos disso aqui na universidade. Até hoje em dia, a filosofia se resume ou a filosofia grega ou a nota de rodapé da filosofia grega. A Grécia construiu um arcabouço de conhecimento inigualável na história da humanidade. Um povo inteligentíssimo. Me diga por que na Grécia não tinha hospitais. Roma, o berço do militarismo, da organização, por que ali não se encontrava hospitais? O concílio de Nicea, por exemplo, estabelece o atendimento a doentes e necessitados. Promove a criação de hospitais. Foi com o cristianismo que nós tivemos a instituição da caridade como um ato de fazer bem ao outro sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. A própria visão de mundo cristã diz que não há nada que você possa fazer para que você chegue até Deus. Não há caridade que você possa fazer que o qualifique a ir até Deus. A caridade não é a causa de você se transformar cristão, mas é a consequência de você ser cristão. Não é uma moeda de negociação. O cristianismo é o primeiro a trazer a caridade como um ato que você faz bem ao próximo sem esperar nada em troca. Vamos ver outro biógrafo de Jesus aqui. Outra passagem do biógrafo de Jesus Mateus. Capítulo 14, verso 14. Quando as escrituras assim diz Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Conforme eu disse, isso é muito importante. É o cristianismo que inaugura a caridade como uma atividade diversa daquela de se fazer o bem esperando algo em troca. No que diz respeito à lei propriamente dita, à liberdade e à justiça, se você for estudar direito, você vai ver que muitos princípios que estudamos no direito são decorrentes da cosmovisão de mundo cristã. O próprio direito técnico, o direito processual, por exemplo, que exige testemunhas. Esse critério de uma ou mais testemunhas para se acusar alguém de outra coisa está claro na cosmovisão de mundo cristã, no seu livro sagrado, mais especificamente, Teuteronômio 19, 15. Em Mateus, capítulo 18, do biógrafo de Jesus, versos 15 a 17, assim diz, abre astas, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, se a coisa não se resolver entre você e a pessoa, o que você deve fazer? Continuando, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda palavra se estabeleça. O que dizer do direito natural, daquela sensação que as estruturas de direito mais modernas têm, que nós temos direito pelo único fato de sermos humanos, isso já está claro na percepção de mundo do cristianismo, a ordem natural criada por Deus, em que ele passa para todos nós a percepção do que é certo e do que é errado. Lá na Carta aos Romanos, capítulo 2, verso 14 e 15, nós vemos claramente isso. Assim dizem as Escrituras. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram, aqui tem a expressão clara, agora que eu vou dizer, de direito natural, estudado pelos estudiosos mais modernos do direito, da teoria geral do direito. Ele diz assim, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, a perspectiva de que nós temos valor real, intrínseco, não valor adquirido, que nós temos dignidade em oposição às coisas, que é um patamar mínimo civilizatório, abaixo do qual nós não podemos viver, porque seríamos resificados, coisificados, o que nos diferencia das coisas é que nós temos valor intrínseco, real, dignidade, as coisas não têm dignidade, as coisas têm valor, o microfone desse aqui tem um valor X, eu posso substituir, não vou ficar em depressão, não vou ficar nada, só substituir, esse microfone por outro igual valor, mas uma pessoa é insubstituível, por quê? Porque ela tem valor intrínseco, valor real, isso está claro com a cosmovisão de mundo cristã. No que diz respeito a direitos individuais, direitos de igualdade, por exemplo, um dos elementos claros do cristianismo é que Deus não tem favoritos, Deus não tem escolhidos, lá em Atos capítulo 10, do verso 34 a 35, Lucas diz que, então falou Pedro dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que é o teme e faz o que é justo e lhe é aceitável. A ideia de que todos são iguais perante a lei, a igualdade, um dos alicerces mais importantes de toda a construção jurídica já está presente na cosmovisão de mundo cristã, Romanos, Cartas Romanos, capítulo 3, verso 23, está claro em dizer, todos pecaram e encarecem da glória de Deus, não há distinção entre pessoas, sem importar, isso é muito importante dizer, independentemente das qualificações exteriores da pessoa, como raça, nacionalidade, origem, família, qualquer coisa, todos são iguais, lá em Gálatas, capítulo 3, verso 28, nós temos assim, de Sarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, numa situação em que nós tínhamos mais da metade das pessoas em situação de escravidão, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e por falar escravidão, é uma crítica errada que faz o cristianismo, o cristianismo melhorou e muito o entendimento de que a escravidão é errada, na época de Cristo, pelo menos 3 quartos, 75% da população de Atenas era feita de escravos, e mais de 50% da de Roma também, era esta situação em que se escrevia, e lá em Gálatas, 3, 28, tem isso que eu acabei de dizer para vocês, não há judeu nem grego, escravo nem livre, todos são um, vocês podem ter dimensão da importância moral, da construção de um estado, de uma política, com esses valores que são perpetuados pelo cristianismo, o próprio tráfico de escravos, numa sociedade em que 75% de escravos em Atenas, 50% de escravos em Roma, numa situação como essa, você tem o tráfico de escravos não só combatido, mas punido com a morte, Êxodo, capítulo 21, verso 16, primeira a Timóteo, 1, 10, estão situações claras em que punem com a morte, a conclusão qual é? É que graças ao cristianismo é que nós temos a construção do arcabouço moral da democracia, o cristianismo é um dos tratores mais ferozes e importantes no avanço da sociedade, no avanço da moralidade, no entendimento de que, independente de quem sejamos, de que cor tenhamos, de que nação nós fomos originados, de que gênero tenhamos, se somos homem, se somos mulher, independente de tudo isso, a mensagem do cristianismo para a política é nós somos um e como um devemos evoluir conjuntamente, muito obrigado pela oportunidade e fico aqui aguardando o momento das perguntas.